Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre essa questão que envolve a vice-governadora do Estado do Piauí, Regina Souza, do PT, e o Conselho Regional de Medicina. O movimento todo foi iniciado pela própria vice-governadora, que depois, ao fim de tudo, ela vai argumentar que está sendo processada judicialmente, sim, se trata de um processo judicial, porque é mulher, porque é negra, porque é pobre, e está ocupando um posto destacado na política, e as pessoas simplesmente não aceitam isso. Mas não é verdade, é tudo retórica farcesca para mudar de assunto e com isso desviar a atenção das pessoas para o verdadeiro objetivo desse processo, que é reestabelecer a verdade dos fatos e mostrar que os profissionais de saúde do Piauí e do Brasil merecem um tratamento respeitoso, mesmo que seja por gente do PT, que não costuma respeitar ninguém. A presidente do Conselho Regional de Medicina, Miriam Perpetua Palha Dias Paredes, ingressou, portanto, na Justiça Federal, sessão judiciária do Estado do Piauí, com uma ação civil pública contra a vice-governadora, Regina Souza. Ela fez uma postagem na semana passada afirmando que os médicos brasileiros eram xenófobos e preconceituosos porque não queriam aceitar a concorrência dos cubanos, aqueles médicos cubanos, aquelas pessoas que vieram participar do programa Mais Médicos e que todo mundo sabe que esse programa era uma grande farsa apenas para ocultar, como quase tudo nas gestões petistas, o repasse de verdadeiras fortunas para o governo cubano, sob a égide de Raul Castro, irmão do falecido Fidel Castro, e esses profissionais de saúde que vinham para cá, a gente não pode nem dizer que eram médicos, o próprio Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal, que é a representação nacional dos médicos brasileiros, sempre refutou essa história de que eram médicos, e na verdade eles não teriam a formação necessária e por isso não se submeteram nem mesmo ao Revalida, que é um teste realizado no Brasil para identificar a capacidade que as pessoas, que os profissionais formados, submetidos ao curso de medicina no Brasil, têm para exercer a profissão. Eles não aceitaram se submeter à mercê desse convênio entre o governo brasileiro e o governo de Cuba, porque evidentemente jamais seriam admitidos no exercício da atividade médica no Brasil, porque eles não têm a formação necessária. Então ter medo de quê? É um ato de desrespeito numa coisa que já ficou comprovada, inclusive com depoimentos de vários deles, dizendo ao que vieram. De cada 10 mil reais que eram repassados por cada profissional de saúde, eles ficavam com pouco mais de mil reais. Quase 90% dos valores eram repassados para o governo comunista de Cuba, uma ilha que é no Caribe e que recebeu verdadeiras fortunas e repassos financeiros durante os governos de Lula e Dilma do PT aqui no Brasil. Então a vice-governadora fez essa declaração no seu Twitter, chamando os médicos de preconceituosos de xenófobos, e agora está respondendo judicialmente pelo seu ato, que é muito bem feito para os petistas que adoram processar pessoas, principalmente jornalistas, intimidando os profissionais de imprensa para que eles não exerçam as suas atividades e, inclusive, prejudicando o exercício da profissão dessas pessoas junto a essa mídia, que a mídia piauiense tem um segredo muito grande e ninguém consegue entender, porque eles fingem que são imparciais, quando na verdade são totalmente parciais a favor dos governos que bancam mais de 75% do que eles recebem, é pago pelo poder público, governo federal, governo do estado e prefeituras municipais. Então são mantidos, bancados pelo poder público, tal como se estivéssemos no grande balcão de negócios para criar histórias, para criar narrativas e entregar de bandeja para a população que as absorve por falta de condições. É exatamente por isso que existe a imprensa, para que ela desvende os segredos e não para que ela se torne um segredo. E aqui nós temos uma dificuldade muito grande, diferente de outros países, onde os veículos assumem as suas posições políticas, partidárias, ideológicas. Aqui a única posição que os veículos assumem é a posição dos que estão no governo. E quando recebem dinheiro para serem financiados, por exemplo, agora nós temos uma campanha muito grande contra o atual presidente da República, exatamente porque ele se recusa em repassar recursos para os veículos de comunicação. Se ele estivesse pagando, como Lula, como Dilma, como Fernando Henrique, como José Sarney, certamente não haveria tantas notícias negativas. Não estou dizendo aqui que não há problemas no governo. Estou dizendo que não haveria tantas notícias negativas sobre a sua administração se ele não tivesse reduzido os volumes de recursos repassados para esses veículos de comunicação. Então é um balcão de negócios. Eles não fazem mídia, eles não fazem comunicação, como se faz nos países desenvolvidos, como se faz nos países verdadeiramente democráticos. Deveria ser o caso do Brasil. Mas aqui não. Aqui a mídia, ela se transformou, infelizmente, num balcão de negócios, num negócio dos mais obscuros. Se há segredos no sistema democrático brasileiro, esses segredos estão contidos nas relações espúrias entre governantes, como esse do PT aqui no Piauí, e a imprensa manobrada pelo governo. Bom, eu recebi uma mensagem de um amigo que reside na localidade, ele reside em Teresina, mas ele tem uma propriedade na localidade Serra Negra do município de Autos. E ele está há dois meses na sua residência, depois desse problema da pandemia com o isolamento social e a determinação para que as pessoas fiquem em casa obrigatoriamente, ele que já tem uma certa idade, juntamente com sua esposa e alguns dos seus familiares, resolveram permanecer numa residência que eles têm, numa localidade rural a 12 quilômetros do centro da cidade de Autos, no estado do Piauí. Então ele disse que procurou o posto de saúde da localidade Serra Negra, que atende várias serras ali na região, e em busca de uma vacina, a vacina contra o H1N1, ou então vacina contra a gripe, que é atribuída principalmente aos que têm mais idade, foi informado de que a quantidade era pequena e havia muitos idosos na comunidade, portanto ele não seria beneficiado com a vacinação. Mandou que ele procurasse o posto de saúde ao qual ele estava vinculado, porque na verdade ele não está vinculado, na Serra está vinculado em Teresina, mas deveria ser vacinado nesse local, porque ele está permanecendo ali em função da pandemia e tem idade para ser beneficiado. Mas mesmo assim a agente de saúde informou para ele que não há a menor condições de beneficiá-lo, porque não existe vacina, não existe material e nem pessoal suficiente, disponível para realizar tais procedimentos. Que já encaminhou a solicitação à Prefeitura Municipal correspondente, no caso a Prefeitura do município de Autos, ineficaz, ineficiente, corrupta, e isso para falar apenas alguns dos atributos que se pode tratar acerca de uma administração como a que se tem aqui no município de Autos, do PT. Quando se diz que é do PT, não precisa dizer mais nada. Então, o que se diz é que não tem equipamentos, é que não tem vacina e as pessoas estão padecendo, porque ele fala em seu nome, mas fala também em nome de outros idosos que residem ou que estão passando esse momento da pandemia na comunidade Serra Negra, onde também existe a Serra do Cedro, onde também existe a Serra Alegre, e uma Serra dos Barretas, e uma série de outras comunidades, Alicrim, ali nas cercanias. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu queria informar aos espectadores que o MDB e o PP no Piauí marcaram posição contra a decisão do governador Wellington Dias de taxar os aposentados das diversas secretarias de Estado e dos servidores públicos, que depois de 30 anos de atividade, 35 anos de atividade, se aposentaram, e a gente sabe, as pessoas, elas pagam, descontam a Previdência para se aposentarem. Elas não se aposentam para descontar a Previdência. É o contrário do que acontece aqui no Estado do Piauí. As pessoas, elas se aposentam e continuam pagando a Previdência de acordo com a reforma que foi imposta pelo atual governador Wellington Dias, que é do PT. É lógico que ele é do PT. Então, taxando os aposentados de uma maneira injusta, de uma maneira ilegal, e agora esses dois partidos, o MDB e o PP, se reúnem para contestar politicamente e no plenário da Assembleia, se for necessário, essa medida que é extremamente injusta e que é certamente ilegal. O ruim de tudo é que nós aqui não temos Ministério Público, não tem ninguém que dê uma decisão contra esse camarada que está no governo do Estado, esse governador. Ninguém que tenha coragem de ir contra as suas determinações espúrias, injustas, ilegais e corruptas. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, além da notícia. E aí